E aí rapaziada, tô todo largadão hoje em camiseta, boné pra trás Mas a gente vai falar aqui agora de smartphones, né? Já peço que você carimbe com um like aí nesse vídeo Pra fortalecer pra que o YouTube possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem Beleza, eu estou aqui com o Zenfone 5 Ou vocês provavelmente já viram meu vídeo aí que eu publiquei recentemente Fez o unboxing e as primeiras impressões do aparelho Fiquei utilizando esses últimos dias aí, né? Capturei várias fotos com o aparelho Até fiz algumas comparações dele, de capturas feitas com ele Com o Moto Z3 Play E algumas coisas me chamaram a atenção e eu achei importante destacar tudo isso aqui nesse canal Ou nesse vídeo pra vocês que estão planejando comprar um novo smartphone Recentemente eu publiquei uma foto no meu Facebook pessoal Com vários smartphones em minhas mãos Tipo o Moto Z3 Play O Zenfone 5 O Redmi Note 5 O Redmi S2 E o Moto G6 Porque uma foto assim com os três aparelhos Aí coloquei a legenda assim Escolha os seus Aí a galera começou a comentar Todo mundo escolhia o Zenfone 5 Então, por causa do design dele As coisas que a ASUS decidiu colocar Pra deixar ele semelhante ao iPhone X Eu acho que é por isso que ele está chamando a atenção É uma jogadinha de marketing que está dando certo, né? Parabéns pra ASUS E falando de Zenfone 5, pessoal O aparelho já tem data marcada pra ser lançado aqui no Brasil, né? 16 de agosto Eu publiquei uma notícia recentemente lá no meu site Se vocês acompanham, estão sabendo Se não, é com vocês e as baleias de Roberto Carlos Então, pessoal É... Cara, esqueci o que eu ia falar Não, beleza É... Eu estou aqui pra contar um pouco da minha experiência de uso com o aparelho Não vai ser um review Eu não vou contar todos os detalhes Só algumas coisas que eu achei importante destacar aqui O review dele ainda vai vir Ok? Então, é... Esse... Ao longo desses últimos dias que eu tivei utilizando o aparelho Logo no primeiro dia que eu fiz as primeiras configurações dele Já apareceu uma atualização de software Fiz a atualização Depois dessa atualização já apareceu mais duas atualizações Não sei se é porque estão reportando muitos bugs Com relação ao software dele Nos países que ele está sendo comercializado Mas nesse aqui já chegou três atualizações Então é um aparelho bacana Que você não vai precisar se preocupar com troca de rum Se você for importar Até estou deixando o link de compra aqui na descrição do vídeo Da loja que eu comprei Que foi na loja Gearbest A loja parceira aqui do canal Então o aparelho já recebeu essas três atualizações Claro, né? Sempre quando o aparelho é lançado Muita gente começa a reportar alguns bugs E a empresa é obrigada a lançar essas atualizações De correções de bugs E melhorias gerais Agora, uma das coisas que chama mais atenção no aparelho É essa tela aqui com o recorte aqui na parte superior Vocês estão vendo aí? Aí vocês que nunca utilizaram um aparelho como esse Deve estar se perguntando Eu também fiquei me perguntando Como é que vai... Eu quero saber como é que vai ser Quando eu estiver visualizando o vídeo de boas Esse negócio aí vai atrapalhar ou não? Pois bem, né? Quando você está visualizando o vídeo Aparece uma borda virtual, né? Aqui para cortar Então fica uma coisa um pouquinho estranha Sabe por que fica? Porque, por exemplo Nessa tela aqui na parte inferior Tem curvatura Tem uma coisa curvada Já na parte superior Quando oculta essa borda aqui Esse recorte Fica reto, sabe? Fica sem curva no canto Então fica um lado quadrado E o outro lado curvado É uma coisa um pouquinho estranha Mas ainda assim é bacana Por causa da ampla visão, né? Essa tela realmente Tem pouquíssimas bordas E dá uma visão bem ampla Fora isso Tem aquele problema, né? Um lado fica quadrado E o outro lado fica curvado Então é isso que eu achei interessante também Destacar nesse vídeo Alguns bugs que eu encontrei nele aqui É referente à utilização do Instagram Só que eu acho que não é só com os iPhone 5, não Tem vários outros aparelhos Que o Instagram costuma dar bugs Teve uma vez que eu estive utilizando O Moto Z2 Play Que sempre que você utilizava Em determinados setores do aplicativo O aplicativo fechava automaticamente Nesse aqui no iPhone 5 Ficou travando em alguns momentos, sabe? Ficar travando Tipo aqueles momentos que você clica, clica E o comando não vai, sabe? E aí dá uma raiva, meu irmão Poxa, quase que eu meto a mão no aparelho Agora outra coisa interessante também Que eu achei no aparelho Como ele vem com destaque assim I love photo Que, photo, photo, photos Eu amo fotos Porque eu não sei como é a pronúncia Direito de photos, fotos em inglês Enfim Fiz algumas capturas com o aparelho, né? Parte dessas capturas Eu já passei no vídeo de unboxing E as primeiras impressões Vocês viram Mas teve outros detalhes Que eu não deixei destacado nesse vídeo E eu vou destacar agora Nas capturas pela câmera frontal Eu não gostei muito Porque eu estava utilizando também O Moto Z3 Play E fiz algumas comparações Olha só a diferença Da captura do Moto Z3 Play E do Zenfone 5 Olha só como o Zenfone 5 Mostra cores um tanto frias Eu não gostei muito Eu até tentei corrigir isso Com edição da foto Aumentando o contraste E realmente Para você deixar a cor um pouco mais Realmente fiel Viva Vívida Você vai ter que fazer algumas edições Em programas profissionais Como Photoshop E aplicar um HDR Ou coisa do tipo Mas isso só na câmera frontal Na câmera principal Aí beleza Não tive nenhum problema Nas capturas Durante o dia Agora durante a noite Fiz várias capturas Já estou passando aí Para vocês visualizarem No modo automático Tem situações Que não fica legal não Aí você vai precisar Utilizar o modo manual Para equilibrar O nível de ISO Geralmente eu deixo Em 50 ou 100 Isso vai depender muito Da intensidade de luz Que está no ambiente aí Numa praça Ou coisa do tipo Já nas capturas Pela câmera frontal De noite Não adianta você mexer Muita coisa não Não ajuda não A captura é isso aí mesmo Que está aparecendo E não muda nada Outro detalhe aqui Que muita gente Que já conhece A minha fama Vai me criticar Vai começar a me xingar Nos comentários Não é que eu deixei O aparelho cair Não é que o aparelho caiu De uma altura De aproximadamente 80 a 90 centímetros Isso porque pessoal Eu fui achar de Tirar a capa dele Para gravar um vídeo O vídeo de unbox As primeiras impressões Eu estava editando o vídeo Gravando alguns takes Sabe E aí deixei o aparelho Em cima da caixa Do produto E como ele é de vidro atrás Isso escorrega muito O Zenfone 3 também Era muito conhecido Por causa disso Ele escorregava Sabe Tem situações Superfícies Que você coloca o smartphone E ele começa a escorregar Daí eu estou ali Editando o vídeo O aparelho em cima da caixa E ele escorregou Caiu no chão Bateu na parte do tapete E depois caiu no piso aqui Mas Mano Oh meu Deus Ainda bem que não Quebrou Não quebrou não Mas Ele deixou uma marquinha aqui Vou tirar uma foto aqui Bem de perto Para vocês verem Como uma parte do alumínio Isso quer dizer Que não bateu no vidro Se batesse no vidro Com certeza ia Trincar de alguma forma Oh Ainda bem Então é isso pessoal É só esse vídeo rápido aqui Demonstrativo Dos meus primeiros dias Utilizando o iPhone 5 Então Vou deixar o link de compra Na descrição do vídeo Caso vocês queiram importar Ao invés de comprar aqui no Brasil Isso vai do seu critério Você que sabe Se você quer comprar no Brasil Ou fora Então é isso Eu vou ficando por aqui Não esquece do like Para fortalecer E eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau